É Gosa É Gosa É Gosa É Gosa Negoza, 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 Negoza Negoza, Negoza Negoza, Negoza Negoza, Negoza 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 É goza, é na meu É goza, é na meu Horizônal ele É goza, é na meu É goza, é senti lá É goza, é na minha É goza, é na meu O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E agora está o meu pai. E gosa, e se tila E gosa, e lama eu E sapato, lele E gosa, e lama eu A bizona, lele E gosa, e lama eu E gosa, e lama eu Mwagagato, ebe Mwagagagato, ebe Mwagagagato, ebe Mwagagari, ebo, ebe Awe, mama, nanak, mama, sanjo, ebo Mwagagagato, ebe 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 Mwagagato, 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 E aí E aí E aí E aí E aí Glanissim 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 Oh, é doze, é doze, é doze Ele não é assim, mas no mundo não se adoro E aí meni novas beijo bem. Dog buu ua so. Dog buu ua so u di ani nan yu guani. E lena, ni a kua kana. Yon wasi mani li e dota. Manu no zeto. Norio vi e donen. Yon wasi marie ke kakabo. Sofato, emmanipuma, dediklólo Ah, énana mié Wugmesó Wugmesó, emwesó na rupbone, anna Oviedo Ihitme honi ezzeto Ruta, óma honori jobone, Oviedo Mwagokwensó, agakwali minare, agakwali lupore Vídeo, agakwali minare, agakwali lupore Rudona, rudí a maoni ari yobonori adoni Ie do, yekiaw yofan Atéane, yekiaw, agakwali minare, agakwali Sofato, agakwali minare, agakwali lupore Sofato, agakwali lupore O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se oaken do meu alvo, eu peguei Não é uma coisa que é para eu Porque nós somos mais movidos No mundo e do nosso alvo Que por quê? O que você sabe? Eu te compro que o meu alvo Eu te chamo de mal Não é um... Não quer que você faça a sua Não quer que você faça a sua Não quer que você faça Não quer que você faça a sua Filhar de nós Filhar de nós Filhar'dé Filhar de nós Filhar de nós E aí Não é o mundo certo? E o federal? Vê é não? Aboquê é não. E a o instale a gente, e o federal? E não é civil servant, ou ele é employé? O que é do retiado? A mamí não pê na rua? A na e de a rua, já de a vã Só pôr, oh bico não, eu sanão A ele que é a rua? A ele que é a rua? A CIDADE NO BRASIL 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 Saquei, porra Ovo, 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 ovo Saquei, porra, ovo, ovo, ovo Saquei, porra, ovo, 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 ovo Vai lá comer, ô papá, a bela, ô papá Ovo, 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 ovo Ovo, 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 o E aí Avela ou papá Ogo, grau, sabe, não dá de bom Avela ou papá Avela ou papá Ogo, joan, ok Osa, não, jago, não, já, ele Ele é senha, já, gente, mami Avela ou papá 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 o 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 I see some people when they cry for your sake Other minis say that they cry for your sake I know beliefs that you die, Clara Momio I go to other places I see some people when they cry for your sake Other minis say that they cry for your sake I know beliefs that you die, Clara Momio I go to começa and it's the future that you're busy I just say come say na de normal yous a busy I no believe say you die para mommy oh As someone call it I see the water they go When the bridge comes to be in the airport It can be like say na Africa magic For inside the Africa magic It can be like say Osasui when they at the movie For inside the Africa magic It can be like say America UK they at the movie I no believe say you die para mommy oh But as someone call it I see the water they go Oh Oti daddy When I see your body sees me under the ground Now that I humble for that And I compose this my song for you mama oh Oti daddy When I see your body sees me under the ground Mama oh Oti daddy a hobo for that And I compose this my song for you mama oh Ba ba yo Ba yo Who tes daddy o cha molé Good that you get me a recipe RA yo Da 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 Baba yo Da da yo mama Mesannahose coffee O ba yo Misdah老師 Hohomolae Ru ba dia Who ter Runner A recipe paid me Yeah A CIDADE NO BRASIL